Fala galera, estou aqui agora na Parada da Torre, aqui entre Gramado e Nova Petrópolis. Vou mostrar a vocês a vista do Vale. Fica aí entre Gramado e Nova Petrópolis, pessoal. Parada da Torre. Vale muito a pena vocês pararem por aqui, porque ninguém é programado. Música 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 Janela do Vale Você parar aqui para tomar um café Admirar a vista do Vale Admirar essa vista Sentado aqui System, Janela do Vale Aqui na casa da torre Entre Gramado e Nova Petrópolis Aqui nós temos nossos doces Aqui a gente tem um doce premiado Que em 2019 a gente ganhou O melhor submesão da Serra Gaúcha Aqui eu tenho a nossa tartalete de brownie A nossa tartalete de abacaxi com nozes A nossa tortinha de chocolate Nossa tortinha de leitininho E o nosso brownie artesanal de chocolate De leitininho E a variação dele que fica no pote Ele já vem com uma bola de gelato italiano Para você experimentar com uma pregada Faz um vídeo de comer Faz um vídeo de comer Então eu vou experimentar isso aqui Um alfajor Nossa produção aí É um conchetilinho sem né Dez a zero alfajor Tem embalado é né Tem que ser né Pronto pessoal, tudo limpinho, higienizado Pode parar sossegado Vamos provar agora Bom Primeira experiência Muito bom Eu já comi alguns, mas esse é bom Um melhor do que os outros Muito bom O nosso alfajor ele é feito com chocolate de base belga Com doce de leite uruguai E uma bolachinha de receita alemã Tudo de melhor no alfajor só Muito boa pessoal Chocolate quente é fantástico Fica à vontade Então pessoal, aqui tem as lembrancinhas Aqui protegendo rápido seus familiares, amigos O alfajor Aqui é Assim Essas latinhas a gente vê de com alfajores Tá pessoal Cada latinha tem uma quantidade de alfajor E E um valor né Aí se informar Qual o valor assim Ah O valor gira entre 35 a 60 reais Tá E tem quanto? Depende da latinha De 2 a 6 alfajores por latinha E eles? A unidade Eles a unidade é 5 reais Aí tem alfajores de doce de leite Com chocolate preto Doce de leite com chocolate branco E esse daqui é um pouquinho diferente Tá É um alfajor de morango Então ele é um alfajor Especial assim Feito com Com recheio de morango Assim Bem delicioso pra vocês Então Então quem tá passando aqui Programado Venha conferir a vista No Na parada Da torre Aqui entre gramado e canela Ou gramado em Nova Petrópolis E Pare aqui pra tomar um cafezinho Que é bom E os doces são excelentes Beleza pessoal? Até agora E os doces são excelentes E asachten E asدم E asphyse